Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê e hoje vim trazer essa maravilhosa pronta entrega, gente! Isso mesmo! Tenho isso tudo aqui de pronta entrega. Fora, né, os panos de prato do Natal que eu não trouxe aqui pra mostrar, porque como não é época, né, gente? Então não tem necessidade de eu estar trazendo aqui pra vocês. Também, se eu não estiver enganada, eu acho que eu tenho três toucas que eu também não trouxe aqui, porque, sinceramente, gente, eu tô querendo desmanchar elas e usar a lã pra fazer qualquer outra coisa, porque eu já venho tentando vender, já tem uns dois anos e nada. Bom, gente, antes de mostrar tudinho aqui pra vocês, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que muita gente vai me criticar, vai me julgar por ter esse tanto de mercadoria parada, mas, gente, é melhor tá parada assim, confeccionada, do que tá lá os cones de barbante mofando dentro do armário. Porque não adianta você ter lá 20, 30, 50 mil cones de barbante dentro do armário, dentro do seu ateliê, se você não produz, se você não tem peça pronta. Eu queria ter vendido todas essas peças? Queria, gente. Eu queria terminar de postar, de fazer uma peça e postar e vender. Eu queria vender uma peça assim, eu começar a mostrar, gente, hoje eu vou trabalhar essa peça aqui, vou usar essas cores assim, assim, vai ser isso, vai ser aquilo outro. E já ter gente falando, nossa, assim que terminar, você me fala que, meu, gostaria, mas a minha realidade é outra. Eu posso passar o relatório todinho, de que que eu estou fazendo, as cores que eu vou usar, mostrar os inícios das peças que não tem saída. Aí muitos vão dizer assim pra mim, ah, Tati, por que que você não vai pra porta de um supermercado, uma pracinha, fazer feira ou faz um bazar de garagem? Gente, vamos por etapa. Porta de supermercado, eu detesto. Não, assim, no momento, hoje, eu falo hoje, porque a gente não sabe daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, a necessidade. É errado? Não, não é errado. Mas eu não me sinto bem indo pra porta de um supermercado, de uma loja, pra ficar lá pra vender. Seja crochê, seja qualquer outro tipo de coisa. Eu não me sinto à vontade. Isso é de mim, gente. Pra uma pracinha, eu poderia ir? Sim, tem pracinha na minha frente da minha casa? Tem, tem uma pracinha na frente da minha casa. Minha rua é movimentada? Não, mas tem uma clínica e tem um pet shop, mas mesmo assim não é tão movimentado. Poderia ir? Poderia. Mas não é uma coisa que eu me sinto bem indo pra uma pracinha expor as minhas coisas. Eu já tenho, há muitos anos atrás, eu peguei uma sacola. Na época, eu tinha bem poucas coisas. Saí oferecendo, assim, aqui perto, assim, nos bairros aqui próximos, a minha casa. E sim, uns eu fui muito bem tratadas e outros nem tanto. Então, sim, pelo trabalho, carregar peso, essas coisas não compensam. Feira. Já fiz feira, sim, gente. Fiz feira quase, praticamente um mês. Foi antes da pandemia, alguns dias eu vendia bem, outros dias eu não vendia praticamente nada. Eu vendia um pano de prato, glória a Deus por isso. Mas, o que que acontece? Depois da pandemia, eles mudaram ao lugar da feira aqui na minha cidade. Então, a maioria das pessoas desistiram da feira. Então, a feira tá, assim, aquela feira fantasma, aquela feira morta, que não tem tanto entusiasmo. O povo, a única coisa que eles chegam mais é querendo coisas de comer e beber. Então, assim, eu tenho vontade, esses dias até eu tava pensando, gente, eu acho que eu vou, pelo menos, nos dois finais de semana, antes do Dia das Mães, pra tentar vender. Mas, assim, aí, depois eu penso, nossa, eu tenho que, é longe, eu tenho que descer de carro, procurar uma pessoa pra me autorizar a tá entrando na feira, né? Porque eu sei que os barraqueiros lá, eles pagam um certo valor, que eu não vou saber dizer agora qual que é, pra manutenção do lugar, pra limpezas. Mas eu nem sei se é desse mesmo jeito agora esse ano, porque antes da pandemia era assim. Então, gente, o que eu faço é publicar no Instagram, nos meus dois grupos de WhatsApp, no meu status, no meu Facebook, nos meus grupos de venda, e sempre ter peças aqui, porque, assim, sempre aparece gente querendo uma peça pra presentear. Então, gente, essa é a minha forma de trabalhar. Eu posso estar errada? Posso estar errada, mas é assim que eu me sinto bem trabalhando. Eu não me sinto bem ir bater de porta em porta, incomodar as pessoas, pra oferecer as coisas. Eu não me sinto bem ir pra frente de um supermercado, de uma loja, ficar oferecendo as minhas coisas. Eu não me sinto bem. E, sim, as minhas peças são lindas, eu amo minhas peças, só que não é questão de eu ir pros lugares. Então, eu não me sinto bem. Eu tenho que trabalhar num lugar que eu me sinta bem. Se for pra eu trabalhar num lugar que eu não sinta bem, eu vou trabalhar em qualquer buraco aí que aparecer, sabe? Então, eu tenho que trabalhar onde que eu me sinto bem. E eu me sinto bem trabalhando na minha casa. Tenho minha avó, eu não posso deixar ela sozinha. Então, não adianta nada eu falar assim, Se não, hoje eu vou criar coragem, vou pra porta de um supermercado, vou pra uma pracinha, vou pra isso, vou pra aquilo outro, pra poder vender minhas peças. Eu não posso deixar a minha avó sozinha o dia inteiro. Então, é isso, gente. Já que eu falei bastante, agora bora lá mostrar as peças. Não vou mostrar por ordem, só vou deixar esse lindão aqui por último, porque foi a última peça que eu fiz. Até teve gente que comentou falando que meus vídeos estão... O vermelho está laranja. Gente, mas é vermelho, tá? Não sei se é resolução do meu celular, ou se é depois que vai pra o YouTube. As peças vermelhas ficam com um tom de laranja mesmo. Mas é vermelho. Então, gente, eu vou ficar pausando pra estar estendendo, tá? As peças aqui sobre a mesa pra poder estar mostrando pra vocês. Sei, gente, que esse vídeo vai ficar bem grande, né? Porque são muitas peças e eu já conversei bastante com vocês. Ainda quero continuar conversando aqui no vídeo, né? Mas eu quero mostrar tudo, já que vocês pediram tudo. Então, eu quero mostrar direito sobre a mesa. Não só mostrando eu e a peça. Essa capa de almofada, gente, já está aqui, Deus do ano passado. E a gente sabe que cor clara vai pegando, né? Uma sujeirinha. Por mais que esteja embalado ainda... Eu tenho a impressão que fica sujo. Não é que está sujo, mas eu tenho a impressão. Eu estava vendendo de R$80,00, gente. E estou vendendo de R$60,00 até R$50,00. Eu entrego essa capa. Ela é uma capa bem grande. Para aquelas almofadas grandes. Eu até coloquei no grupo, né? Nos meus dois grupos, que a partir do dia... Eu não sei se foi do dia 20. Eu sei que foi do início da semana, da segunda-feira. Que todas as peças compradas até na véspera do Dia das Mães, as clientes estariam concorrendo a um prêmio. E o prêmio seria essa capa de almofada. Porém, ninguém se interessou a estar comprando nada. E, sim, gente, eu sempre faço promoção do desconto. Mas, mesmo assim, não está tendo saída. Tenho também, gente, esse caminho de mesa ou trilho de mesa todo feito no fio Charme. Não vou conseguir mostrar ele todo aqui para vocês. Porque, gente, ele tem um metro e setenta. Ele foi confeccionado no fio Charme, como eu falei para vocês, né? Fio 100% algodão. E a cor é aquela cor Tiffany, tá bom? E foi no fio Charme que eu já falei para vocês, né, gente? E ele está medindo, gente, um metro e setenta. Tem o tarcelzinho. E eu estou vendendo ele, gente, a cento e vinte reais. Mas, até por cem reais eu entrego, tá bom? Esse também está a Deus do ano passado, gente. O ano passado eu fiz bastante peça para poder estar vendendo no final do ano. E algumas coisas não saíram. Gente, se vocês que estão vendo esse vídeo quer comprar para revender ou quer comprar para si próprio ou para presentear, entre em contato comigo. Vou estar deixando meu telefone passar na tela. E também vou estar deixando no primeiro comentário fixado. Vocês podem estar entrando em contato comigo e eu estarei enviando para vocês. Eu trabalho com o aplicativo Super Frete, que dá desconto no frete, tá bom? Tenho também, gente, esses dois porta-papel higiênico. As clientes teve uma época que estavam pedindo peças a vinte e cinco reais. E no momento eu estava vendendo por trinta. Então, eu resolvi baixar para vinte e cinco para ter saída, né? Já que estava aqui. Fiz eu ter uma produçãozinha de peças a vinte e cinco reais. Mas não teve saída. E o valor, gente, está de vinte e cinco reais. Um porta-papel higiênico de três lugares, tá bom? Três lugares. Tenho esse no laranja com branco. E no amarelo com cru, tá bom? Valor de vinte e cinco reais cada. Tenho também, gente, esse trilho de mesa aqui. Eu não lembro o tamanho dele. A ideia ter ficado com um metro e dez, mais ou menos. Não sei exatamente. Um metro, um metro e dez. Com três motivos, esses... Como que fala, gente? Ah, eu esqueci o formato aqui. E eu estou vendendo, gente, no valor de cinquenta reais. Isso mesmo, gente. Cinquenta reais. Vale muito mais. Tem gente vendendo por bem mais. Mas eu quero vender rápido. E eu estou oferecendo por cinquenta reais. Feito no cru e num leve degradêzinho aqui de amarelo, tá bom? Olha a lindeza, gente. Fica perfeito, perfeito, perfeito. Tenho também, gente, esse par de tapete retangular. Que ele ficou na medida aproximadamente de sessenta. Alguns eu lembro a medida, tá bom, pessoal? Que eu estou oferecendo no valor de sessenta reais. Mas até cinquenta reais eu entrego o parzinho, tá bom? Na semana do dia das mães, né? A semana que antecede o dia das mães. Eu vou estar fazendo uma promoção nos meus grupos. Nos meus dois grupos de WhatsApp. Pra ter, né? Um queimão de estoque aqui. Pra poder começar, né? Os próximos meses mais zerada de pronta entrega. Mas está aqui. É o modelinho, assim. Quase o modelinho chamariz lá da... Da Rai. Porém, eu só mudei o bico, tá bom? Tenho também, pessoal, esses três tapetes avulso aqui. Optei pra trazer os três de uma vez, né? Pra poder ficar mais fácil. Pra mostrar e tentar fazer esse vídeo ficar um pouco mais rápido. Se você está achando que está lento demais. É só clicar aí do lado. Que vai ter o jeito de acelerar o vídeo, tá bom? Eu não gosto, gente, de vender tapetes avulso. Não gosto mesmo, mesmo, mesmo. Por quê? Porque, gente, quando desfaz os meus pares, acaba sobrando. É... Se eu não me engano, eu estou com essas peças aqui do ano passado também. Isso. Principalmente esse aqui, eu sei que é do ano passado. A cliente veio cá, desfez o meu par. Depois veio outro cliente, desfez o par desses dois aqui e ficou. Tem época que eu tenho saída, assim, de tapetes avulso e tem época que não. Então, falar a verdade, eu não gosto de desfazer par. É... Estou vendendo, gente. Vale muito mais. Esse aqui, ele está bem grande. Ele está com mais de 75 centímetros de comprimento. Para o mais de 55 de largura, esse rosa, que é um rosa... Um rosa forte. Eu, primeiro, vendi por 40... Por 50. E agora, eu estou ofertando por 45, gente. É, assim... Muito barato pelo tamanho que ele está. Tem esse aqui que está com... Com 73, 75. Se eu não estiver enganada. Estou vendendo a 40, que é aquele modelo da Janine. E tem esse outro aqui... É... No cinza com bordô. Que eu estou vendendo a 35, gente. E se vocês que estão vendo esse vídeo e quiser ficar com os três... Eu dou um desconto para vocês poderem levar os três, tá bom? Os três juntos. Se for separado, vai ser o valor que eu passei para vocês. E se vocês quiserem levar os três, terá um desconto. Entre em contato que a gente conversa. Eu sei, né, gente, que eu estou mostrando aqui sobre a mesa. Então, não vou conseguir mostrar todas as peças certinhas, né? Mas aqui é só mesmo para mostrar o que eu tenho, tá bom? Muitas das vezes vai oscilar a cor. Porque aqui, onde que eu estou gravando, tem somente uma janela. Então, talvez pode oscilar a cor de bastante. Esse modelo, gente, eu fiz dois no marrom, café com bege. E sim, um foi a pronta entrega, o outro foi a encomenda e foi rapidinho sair. Esse aqui já não saiu. Tá agarrado aqui. Mas uma hora a dona dele vem. Valor de venda desse, gente, 120 reais. Não dá para fazer por muito menos. No máximo ali, uns 110, tá bom? Mas o valor dele de 120 reais, 90 centímetros de diâmetro. Tenho também, gente, esses dois centros de mesa. Um nos tons de vermelho com cru e o outro no tom de cru, malva e rosa bebê. Que estão maravilhosamente lindos, gente. Fiz também para ofertar no dia das mães, mas até o momento não teve saída, gente. Não teve, não sei o que está acontecendo. Falta de publicar não é, gente. Porque eu sempre estou publicando, principalmente nos meus grupos de venda. Valor de venda deles, 50 reais cada um. Mas se levar os dois, eu dou um desconto. Sai a 45 reais cada um, tá bom? Um ficou com quase 90, ou ficou com 90. E o outro ficou com 87, se eu não me engano, de comprimento, tá bom? Lembrando, 50 reais cada um. Levando os dois, eu dou um desconto. Faço por 45 reais cada um. Tem também, gente, esse jogo de passadeira. Fazer jogo de passadeira e jogo de banheiro para mim é bobagem, gente. Não tem venda, não tem saída. Esse aqui também já está fazendo aniversário. Esse aqui é o modelinho lá do canal da... Da Lorena, né? Lá do ateliê Lore em Crochê. Fiz com todo amor, com todo carinho. Postei e nada. Já postei para vender só os tapetes, só a passadeira, como um caminho de mesa e nada, gente. Tá bem difícil de vender. Aqui, se eu chegar e falar assim, esse tapete aqui é 10 reais, gente. Mesmo assim, o povo ainda acha caro, tá bom? E composto com dois tapetes menores, que eu não vou lembrar o tamanho nem deles, nem da passadeira. Mas eu estou vendendo, gente, no valor de 130 reais. Quem quiser estar comprando, eu passo também até a 110, tá bom? Se quiser estar comprando... 110, não, gente. Desculpa. A 120 reais. 130 reais. E se quem quiser estar levando, levar mais alguma coisa, eu faço a 120 reais. Dou um descontinho também. O que eu preciso é vender, gente. Bom, gente, também tem esse joguinho aqui de banheiro. Tá um pouco amassadinho, porque eles já estão dobrados ali, já faz um bom tempo. São peças grandes, pessoal. Peças grandes mesmo. E eu estou ofertando aqui no valor de 135 reais. É um tapete para pia, né? Bem grande. Ele tem, se eu não me engano, uns 75 centímetros. Tem o pezinho, né, do encaixe. Eu optei por fazer um com encaixe, para ver se ia ter saída. E a tampinha do vaso, que fica certinho, certinho, gente. No coisa, com essa telinha maravilhosa. Ela está meio embuchadinha, assim, gente, por tal de ficar guardada. Mas, no vaso, na tampa do vaso, ela fica perfeita. Serve tanto para tampas de vaso maiores, como tampas de vaso menores também. Valor 135, mas eu consigo também estar dando um descontinho nessas peças, tá bom? Tenho também, gente, mais um jogo aqui de banheiro. No total, eu tenho dois jogos de banheiro. Um com encaixe e outro com dois tapetes. Esse, eu acho que, se eu não me engano, é um modelinho lá da Lore, mas eu não tenho muita certeza, gente. Porque é tanta coisa que eu faço, que, assim, tem hora que eu não consigo lembrar de quem são. E, muitas das vezes, eu não faço seguindo o vídeo aula, tá bom? Eu pego a base de um bico do outro e vou encaixando ali e dá tudo certo. Esse, gente, é nos tons de cru com bordô. O bico é no bordô, talvez possa estar mostrando uma cor diferente, mas é no bordô. Não sei se por ele ter muito cru ou se a combinação do cru com bordô não deu certo, mas também tá aqui empacado já faz um bom tempo. Valor dele de 120 reais. Consigo também estar dando um desconto nele, gente. Lógico, eu não posso ficar dando desconto de um valor muito grande nas peças, senão também eu não tenho lucro, porque aqui os barbantes, pra mim, saem bem caros. Quero estar comprando de fábrica, sim. Porém, né, gente, a gente sabe que, pra comprar, a gente tem que ter um dinheirinho. Eu quero comprar, senão eu quero ficar dividindo. E eu quero estar juntando esse dinheiro pra estar comprando. Mas, com o estoque de peças que eu tenho aqui, me desanima estar comprando material de fábrica. Por quê? Porque aí vai ficar estoque de material e estoque de peça. Eu preciso vender as peças pra comprar os materiais. Então, é por isso que até hoje eu não comprei direto de fábrica, pra mim, né, ter um lucro maior, né. Tenho esse aqui também, gente. Porque assim, as clientes sempre ficam me pedindo peças escuras, né, por causa de sujeira. Porque tem cliente que tem preguiça de estar, né, tirando pra lavar. Então, ela quer ficar ali com aquela peça quase um mês usando. Eu fiz, né, e nada, gente. Porque, não, tá muito lindo, gente. Pra vocês, talvez, pode estar, assim, oscilando a cor. Mas é um chumbo, um preto e vermelho. Tá muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu queria estar gravando em outro horário pra ver se eu conseguiria pegar as cores melhores pra vocês. Mas, se não for agora, gente, eu não vou conseguir estar trazendo esse vídeo pra vocês. E, assim, tá lindo, mas eu não sei o que aconteceu. Estou pedindo 60 reais, mas eu entrego por 50 reais. Opa! Tá bom, gente? Vou baixar, vou fazer a promoção. Principalmente na semana do Dia das Mães. Tem muito tapete meu que tá no valor de 60 reais. Vai pra 50 reais. Opa! Gente, não vou abrir o outro pra não demorar demais. Tem esse modelinho aqui também. Lá do modelo da Rai. É o tapete Rai. Lindo, maravilhoso. Combinação maravilhosa. Eu amei. Eu que não sou fã de amarelo, apaixonei com esse aí. Mas também não teve saída nem interesse. Valor de venda, gente, 70 reais. É, 70 reais. E, dependendo da quantidade de peças, eu consigo tá dando um desconto também. Bora pro próximo, que ainda tem bastante coisa ali. Tenho esse aqui também, gente, no rosa médio com bege. Antes eu estava pedindo o valor de 70 reais e agora está no valor de 60 reais. Isso mesmo, gente. Pra vender rápido, 60 reais. Um preço ótimo. E, gente, talvez não esteja mostrando as cores certas pra vocês na câmera. Mas aqui não é porque eu quero vender, não. Estão cores lindas, cores maravilhosas, cores viva. Um tamanho maravilhoso. Lógico, eu não lembro o tamanho de todos. Mas, assim, gente, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. E eu não sei por que eu não consigo vender. Mais um modelinho aqui, high, né? Que eu sou apaixonada com esse modelo, gente. Se deixar, eu só quero fazer peças assim. E tá muito lindo, gente. Nos tons cru, rosa bebê e rosa forte. E é um rosa bem forte, tá bom, gente? Valor também de 70 reais. Mas, dependendo do tanto de peça que levar, tem desconto, tá bom? Olha, gente. Olha a lindeza. Muito lindo, né, gente? Bom, gente. Peguei esses dois aqui. Que são minis tapetes, né? Teve uma vez que eu desfiz alguns jogos de banheiro. E peguei as tampas dos vasos. E fiz como mini tapetes. E teve uma saída boa. Só que aí eu resolvi fazer, né? Mais. Porque eu tava tendo saída. E do nada, assim, simplesmente, zerou. Ninguém mais quis. Eu estou vendendo, gente, a 25 reais cada tapetinho. Tanto esse quanto aquele. Já coloquei esse aqui até com o kit lavabo. Tirei foto do tapete. E pus um dos tapetes na tampa do vaso. Que caso a cliente quisesse, eu faria a retinha, né? Mas, mesmo assim, não saiu, gente. E eu já cheguei a oferecer o parzinho por 45 reais. E se brinquear, se eu falar que é 20 reais também, não vai sair. A minha intenção é... Se não sair até no dia das mães, é desmanchar, gente. Sim, é desmanchar. Queria? Não. Mas... Como que eu vou ficar? Se ninguém quer. Gente, e fica ótimo com o centro de mesa, forrinho pra fogão, pra micro-ondas, pra armário. Fica maravilhoso. Então, valor normal, 25 reais cada, 50 reais o parzinho. Mas, quem quiser estar comprando, gente, eu dou um belo desconto aqui pra levar eles, tá bom? Porque eu não gosto de desmanchar peças. Tenho também, gente, esse parzinho aqui de tapetes, né? Do modelo chamariz, lá do canal da Rai, né? Crochê da Rai Atelier. Que eu achei que seria postar e vender, porque, assim, gente, são cores mais escuras, né? O bege não apresenta tanto sujo. É um azul royal maravilhoso, mas, mesmo assim, não teve saída. Valor de venda, 60 reais, mas até 50 reais eu consigo estar entregando ele, tá bom? Tenho também, gente, esses dois modelos aqui. Um, no lilás, com ultravioleta, talvez pra vocês vai parecer um roxo, mas é um ultravioleta da Eco Brasil. E tenho esse aqui, gente, que é um laranja, com amarelo, mas puxado por mostarda, tá bom? Também achei que ia fazer e vender, por não ter square, mas também não saiu. Já pensei em colocar umas flores de aplicação, pra ver se chama mais atenção. Eu estou vendendo, gente, no valor de 60 reais o par, mas, levando, eu posso fazer até 55 reais o par, tá bom? Bora pro próximo. Esse parzinho maravilhoso, ele já se tornou piada aqui, gente. Porque eu tenho uma cliente que estava louca com ele, mas ela queria que eu vendesse pra ela, pra ela pagar com 60 dias. Só que ela queria que eu entregasse antes. Eu falei pra ela, não, você me dá uma entrada e o dia que tiver... Que você tiver o restante do dinheiro, você me passa, eu entrego ele. Ela não quis e pediu que eu guardasse ele. Eu falei, não, eu não reservo peças sem ter pro pagamento de, pelo menos, da entrada ou de uma quantidade, da metade ou de alguma quantidade. E se eu tivesse entregado ele até hoje, minha filha, gente, eu não teria recebido. Como eu não entrego minhas peças sem tal pagamento, que igual, eu trabalho com cartão de crédito, pix, dinheiro mesmo, né, gente. Então, assim, ela sempre fala, ah, eu quero aquietapete, eu quero aquietapete. Ele tá aqui, mas ela não pega, não paga. Então, né, não, é difícil. Eu estou ofertando ele, gente, por 60 reais, mas se dependendo, eu entrego ele até por menos, tá bom? Um 55, consigo tá entregando também. Porque, gente, eu preciso de dinheiro, eu tenho conta pra pagar como qualquer um. Eu tenho contas. E tá uma combinação linda de verde água e rosa médio. Bom, gente, aqui tá uma das últimas peças que eu fiz, né, e que, simplesmente, eu tô apaixonada. Esse aqui é o modelinho Eloísa, lá do canal Crochê da Raia Atelier. E, gente, eu achei que ia ser postar e vender, porque tá muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Se eu não tivesse precisando tanto do dinheiro, eu já tinha tirado ele pra mim. Porque eu amo vermelho e essa combinação de cru, marrom, café e vermelho, gente, tá maravilhoso. E ele tá bem grande, gente. É uma ótima opção pra tá colocando em portas grandes, né, ou ao lado da cama, né, pra trazer aquele aconchego. E esse parzinho, gente, eu estou vendendo a R$90,00, opa, a unidade R$45,00. Mas, como eu falei, eu não gosto, né, de tá vendendo separado. Porque, né, gente, acaba que, pois, fica a peça e eu não consigo vender igual aqueles outros, né. E, por último, gente, não menos importante, né, esse lindão aqui que eu acabei de confeccionar. Hoje aqui pra mim, gente, acabei de confeccionar, não. Ele já tá pronto, eu já tenho um dia, quase dois dias, desculpa. Mas, hoje saiu o vídeo dele pra vocês. Hoje aqui pra mim é uma quinta-feira. Eu postei vídeo mostrando ele pra vocês. Todos os detalhes, todas as dicas. E esse vídeo aqui, gente, ele vai sair pra vocês no sábado de manhã, tá bom? Vou deixar pra ir no sábado de manhã. Porque essa semana eu fiquei bem em falta aqui de vídeo com vocês, né. Andou acontecendo algumas coisitas. Então, eu não consegui estar produzindo muito e muito menos. Tá soltando vídeo. Então, esse vídeo vai pra vocês no sábado. E tem o esse lindão. Até o momento ele está aqui. Já publiquei ele em tudo quanto era tipo de rede social. Mas, ainda não teve saída. O valor dele, gente, R$200. Ali, né. Como se diz. Essas peças que eu estou dando desconto. Que eu falo que eu consigo fazer por menos, gente. É no preço à vista, tá bom? É no pix, é no depósito, é no dinheiro. Se for no cartão. Seja ele de crédito ou de débito. Eu não consigo dar desconto. Aí, no caso, né. É o valor normal. Mas, no pix ou no dinheiro, eu consigo estar vendendo até com R$190, tá bom? Tá lindo. Tá maravilhoso. Ele tem quase 1,50. Ele passou de 1,45. Porém, como eu falei no vídeo, né. De vlog dele. Que eu vou estar anunciando com 1,45. Porque as clientes, né, gente. Elas não têm, assim. O dom, né. De estar ajeitando. Então, ele vai dar uma encuida, né. Porque, assim. A gente joga. Se a gente não der uma ajeitada. As pontinhas vão ficar reviradas. Vão dar uma encuidinha, né. Mas, gente. Esse lindão aqui está no valor de R$200. Num pix abençoado. Aí, a gente entrega até R$190, tá bom? Então, é isso, gente. Não vou voltar com todas essas peças aqui. Porque eu já guardei até um pouco. Porque eu já não tava tendo mais lugar pra pôr. Tô num calorão aqui. Mas, eu vim com o maior prazer. Com o maior carinho. Estar mostrando toda a minha pronta entrega aqui. Eu esqueci de somar completamente, gente. Mas, eu vou deixar passando na tela o valor total em mercadoria que eu tenho aqui. Das que eu mostrei pra vocês. Os panos de prato e as toucas que eu falei. Eu não vou incluir elas, tá bom? Nessa produção aqui. Nessa pronta entrega aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que respeite a minha decisão de não ir pra porta de um supermercado. De uma pracinha. Ou de qualquer outro lugar. Pra estar vendendo as minhas peças. Eu não me sinto bem. E não tô dizendo que ninguém esteja errado de ir. Cada um tem que buscar o seu sim de uma forma. E eu não me sinto bem indo, tá bom? Então, é isso, gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E desculpa, gente. O vídeo longo, tá bom? Mas pra mostrar esse tanto de peça, tem que ser longo, né? Então, até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.